Luísa verifica que Marcelo está queimando de febre e ele se recusa a ir ao hospital. Roger avisa a Luca que o jovem vai ter que fazer o que ele pedir. Questionando Tânia, Otto quer saber o nome do ex-marido, a ficha completa dele e quem a ajudou com os documentos falsos. Davi atende Marcelo em casa, verifica que a saúde do professor não está boa e o leva para o hospital. Com superlotação, Marcelo demora para ser atendido. Joana convida Sérgio para voltar a dormir no quarto e eles se beijam. Luca chega todo machucado a Look for Tech. Ele liga para o pai afirmando que sofreu um sequestro relâmpago e que precisa de segurança particular. A trupe de Poliana tem a iniciativa de uma live com apresentação de dança e musical para recardar dinheiro ao CLL. Marcelo desmaia no hospital, Luisa fica desesperada e Otto diz que ela precisa ser forte.